Olá, segundo ano! Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá, vamos começar aí mais um momento, né? Onde a gente vai conversar mais um pouquinho aí sobre essa temática do uso das tecnologias e hoje a gente vai falar, olha lá, sobre as redes sociais, tá? Então, a gente já falou aí um pouquinho sobre os perigos da internet, sobre o cyberbullying, né? A gente já falou aí sobre algumas temáticas aí relacionadas à internet, sobre as fake news também e hoje a gente vai falar aí sobre as redes sociais, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai iniciar fazendo aqui, deixa eu colocar, a leitura de um livro, tá? Que é o livro A Menina da Cabeça Quadrada, tá? Por que será que ela tinha essa cabeça quadrada? Então, a gente vai fazer aqui a leitura, tá? Vou pedir a Maria, que é a minha ajudante toda especial de hoje, para colocar aqui, por favor, Maria, o livro para as crianças. Isso, muito obrigada, Maria. Então, vamos lá, a gente vai começar aí, tá? Esse livro que é aí de Emília Nunes, tá? E tem ilustrações de Bruna Assis Brasil, tá? Então, deixa a Pró passar, para a gente começar. Então, vamos lá? Cecília acordou e sentiu algo muito quadrado em cima dos ombros. Será o travesseiro? Não, ele continuava ali bem fofinho. Ah, deve ser o tablet. Será que eu dormi em cima do tablet de novo? Procurou, procurou e nada. Mas continuava sentindo algo bem quadrado. O que será que estava tão quadrado? Levantou para escovar os dentes e quando se olhou no espelho... Ah! Minha cabeça está quadrada! Olha lá! E aí ela vai vindo, ó, só ela no ambiente, ela aqui e a menina em frente com a cabeça quadrada, né? O que será que aconteceu aí? Muito preocupado, o pai de Cecília a levou ao médico. No consultório, para seu grande espanto, outros pais aguardavam desesperados com seus filhos de cabeça quadrada. Então, tinha outras crianças aí nesse consultório com a cabeça quadrada. Olha lá! O médico, após examinar cada criança, dizia impressionado. O que está acontecendo? É uma epidemia! Cecília, mas o doutor, coitado, ainda não sabia como desquadradizar a cabeça da criançada. Cecília, então, lembrou de uma coisa que sua avó sempre dizia rindo. Minha pequena, com tanto tablet, celular e televisão, sua cabeça vai ficar quadrada. A menina correu para procurar sua avó. Será que ela teria a solução para esse grande problema? Vovó, me ajuda! Quero minha cabeça de volta ao normal. O que eu posso fazer? Minha querida, se você tentasse fazer coisas redondas, bem redondinhas. Boa ideia, vovó! Olha lá ela com a avó. Cecília começou a pensar em coisas redondas. Bambolê, bolinha de gude e ioiô. Assim, muito empolgada, deu início à sua missão. Tinha certeza que, seguindo o conselho da vovó, deixaria de ter a cabeça quadrada. Foi quando avistou seu irmão João. Vamos brincar de bola, João? O garoto, em um pulo, saiu de frente da TV e... Olha lá, o irmão dela, ó, também já estava com a cabeça quadrada, porque estava ali em frente à TV. Gol! Cecília e João estavam adorando brincar de fazer coisas redondas e chamaram sua irmã mais velha, Lili, para andar de bicicleta. Essas rodas bem grandes e bem redondas devem ajudar, pensou Cecília. Acontece que Lili não estava muito convencida se queria largar o celular para brincar com os irmãos pequenos. Mas Cecília pediu com tanto jeitinho que ela respondeu. Tudo bem, só um pouquinho. E eles se divertiram a valer em cima da magrela. Olha lá. Estão eles brincando aí, né? De bicicleta. E aqui também, ó, brincando de pião. E por que pião, Pró? Porque o pião roda, né? Vamos ver. Cecília, João e Lili adoraram a brincadeira e chamaram o amigo Gael para fazer parte da aventura. Gael estava jogando videogame, mas como tinha acabado de passar de fase, decidiu se juntar à turma. Eles giraram um pião para ver se ele rodava bem redondinho. O pião girou, girou e girou. E eles ficaram muito felizes. Cecília, João, Lili e Gael correram para chamar a pequena Malu para brincar também. Que tal bolinhas de sabão? Perguntou Cecília. Ao ver seus amigos se aproximando de Malu, que ainda era bem pequenininha, sorriu contente por trás do seu tablet para bebês. Tudo que ela queria era brincar com eles. As bolinhas de sabão bem redondinhas voaram alto e eles acharam uma brincadeira tão boa e divertida que por alguns minutos não pensaram em TV, no celular, no game ou no computador. Olha ela aí desbrincando, olha de bolinha de sabão e olha lá o bebê com o tablet para bebê. Cecília sentiu que a sua cabeça tinha voltado ao normal. Oba, viva, vou poder usar chapéu de novo. Comemorou a pequena. Mas quando olhou para o lado, Oh não, todas as outras crianças do mundo estão com a cabeça quadrada. Como Cecília fará para salvar o mundo agora? Já sei, vamos todos dar as mãos. Olha lá. Um, dois, três. E aí, olha lá, cantou a ciranda, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar meia volta, volta e meia, vamos dar. E assim, Cecília e todas as crianças do mundo voltaram a ter a cabeça redonda e com muito espaço para as ideias que circulam. Olha lá. Brincando de roda. E aqui a gente tem, olha. Mais imagens. Olha lá. Vovó, que tal irmos juntas tomar uma bola de sorvete bem redondinha? A vovó de Cecília desligou o tablet, olhou a neta com muito carinho e nós se foram juntas para a sorveteria. E a nossa história chegou ao fim. E aí, gostaram? Já conheciam essa história? Vou pedir para a Maria colocar, por favor. Obrigada, Maria. Gostaram? Já conheciam aí essa história da menina e da cabeça quadrada? Então, vamos conversar mais um pouquinho aqui sobre ela, né? Então, vamos lá. O que foi que aconteceu aí, de verdade, nessa história? O que foi que aconteceu aí, segundo ano? O que aconteceu aí, né? Que essa história vem falando aí de algumas crianças, né? Que estavam... Lembra que a gente falou que o uso das tecnologias, em alguns casos, quando a gente não cria algumas regras de horário, né? Agora eu vou ficar um pouquinho na internet, agora eu vou brincar de outra coisa. Elas podem causar dependência. Então, todas essas crianças aí que ficaram com a cabeça quadrada na história, elas estavam dependentes da tecnologia, até mesmo o bebê. Observe que já era bebê e estava brincando com o tablet para bebê. E a gente observa que o próprio bebê não queria brincar com o tablet. Como é que a gente sabe, pró? Porque quando chamam ela para brincar de bolinha de sabão, ela vai alegre. Ou seja, ela estava brincando ali porque não tinha ninguém para dar atenção a ela. Então, ela ficava brincando no tablet. Mas, na verdade, não era o que ela queria, tá? E aí deu trabalho, né? Para poder essas crianças voltarem aí até a cabeça bem redondinha. Então, vamos continuar, né? Vamos conversar aqui mais um pouquinho e vamos falar também das redes sociais, tá bom? Oi, Felipe. Você foi ao aniversário do Paulinho ontem? Fui sim, foi muito legal. Ah, eu não pude ir. Depois ele me mostra o álbum de fotos. As fotos já estão nas redes dele. Olha lá, e quando fala rede, está falando, ó, das redes sociais. Então, aqui a gente tem, né, algumas redes sociais ali, o Facebook, né, o Instagram. E aqui nesse diálogo a gente observa, né, essas duas crianças conversando, falando aí sobre as redes sociais, sobre esse aniversário do colega, que a menina não pôde ir e falou, né? Depois ele me mostra, porque antes era muito comum a gente tirar as fotografias, né, e colocar em um álbum. Hoje a gente tem esse álbum, né, virtual, né, não que não tenha também o álbum físico. Claro que a gente tem, né, ainda tem pessoas que imprimem e colocam ali no álbum. Mas é muito comum a gente colocar no nosso álbum virtual, ali nas redes sociais. Então, hoje, para a gente ver como foi o aniversário de alguém, né, o casamento, a formatura, a gente não precisa necessariamente aguardar aí o álbum de fotografias físico, tá? Aquele livro. A gente pode olhar ali nas redes sociais, tá bom? Bom, quando a gente fala, né, das redes sociais, o que as redes sociais nos proporcionam? Olha lá, as redes sociais nos proporcionam, ó, informação, entretenimento, tá? A gente viu, né, que hoje em dia, com o avanço da internet, a gente tem muitas notícias falsas, principalmente nas redes sociais, que são as fake news. Mas não significa dizer que nas redes sociais a gente só vai ter fake news. Não, nós também encontramos notícias verdadeiras, então também é uma fonte de informação, tá? E de entretenimento, a gente está ali também para se divertir, né? Ela também serve para conectar pessoas e diminuir distâncias, né? Então, as redes sociais também vão ter esse papel de fazer com que as pessoas fiquem ali juntinhas, conectadas e de diminuir distâncias. Às vezes, a pessoa que a gente está ali, conectada, que está começando, mora em outro país, em um país muito distante do país que a gente mora. Mas a gente consegue se conectar, conversar com ela, né? Saber como é que ela está através das redes sociais. Mas as redes sociais também têm o lado negativo, tá? Como tudo relacionado aí à internet, certo? E quais são essas questões aí que a gente precisa saber, chamar aí atenção, né? Então, a exposição. Então, ali nas redes sociais, né? A gente acaba colocando algumas informações que ficam expostas, né? E que podem trazer problemas se pessoas mal intencionadas vão lá, né? Na nossa rede social. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai colocar. Inclusive, as redes sociais, elas também, né? Trazem algumas ferramentas de segurança, tá? Como, por exemplo, tanto no Instagram, quanto no Facebook. Quais são, pró? A gente pode deixar a nossa rede ali privada, né? Porque aí nem todo mundo vai ter acesso às nossas informações, tá? A gente não vai ter acesso às nossas fotografias, principalmente o Instagram, que a gente posta mais fotografias, né? A gente também tem que ter cuidado com o que a gente coloca, principalmente, né? Ali de informação, nas bios, né? É a chamada biografia ou bio. Por que, pró? Porque, às vezes, a gente dá, né? Ali informações que a gente não deveria dar. Tipo, onde é que eu trabalho? Como é o nome do lugar que eu trabalho? Como é o nome do lugar que eu estudo? Então, são informações que a gente deve evitar, né? Expor, tá? Nas redes sociais, também, nós temos aí, né? Algumas pessoas sofrem com a ação de hackers. Então, é muito comum a gente ver, falar assim, o Instagram foi hackeado. Agora mesmo, eu vi, né? No Instagram, ali, duas pessoas, né? Que são conhecidas, que se pronunciaram falando que tiveram o Instagram hackeado. Inclusive, uma dessas pessoas perdeu a sua conta no Instagram. Porque foi muito denunciado, né? As pessoas perceberam que o Instagram estava hackeado. As próprias pessoas da família, né? Dessa pessoa que também tem o Instagram, acabaram indo nas redes sociais também falar, ó, cuidado que o Instagram dela foi bloqueado. Então, os seguidores acabaram denunciando para essa conta cair, a que estava hackeada, ela teve que fazer, né? Criar outra conta no Instagram. Então, pode acontecer aí, realmente, nessa ação de hackers. Que essa ação de hackers é justamente, né? Para aplicar golpes, que foi o que estava acontecendo aí com essa pessoa, né? E ela depois relatou que vários amigos dela caíram nesse golpe, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque existem também a questão dos hackers, principalmente para aplicar golpes, né? E aí, aplica golpes nos seguidores e os seguidores acham, né? Que realmente foi o dono dessa página e não foi. Nas redes sociais, também, né? A gente pode, infelizmente, é um ambiente que está propício aí ao cyberbullying. Que nós já discutimos aí na aula anterior, né? O que é o cyberbullying, como é que ele ocorre. Então, ele pode acontecer aí também nas redes sociais, tá? Também, ó, o discurso de ódio, de assédio, né? É muito comum ainda, infelizmente, né? Algumas pessoas que estão ali nas redes sociais, elas não são tolerantes, né? E por qualquer bobagem que muitas vezes a gente escreve, a pessoa já vem, né? Ameaçando, xingando, assediando, enfim. Então, a gente, infelizmente, pode passar por esse tipo de situação. E também, né? A questão da dependência, né? Da dependência aí. das redes sociais, né? Da gente ficar ali mesmo, querendo ter acesso, né? Toda hora. Então, tem que ter cuidado. Bom, e aí uma curiosidade, né? Para o segundo ano. Vocês sabem qual é a primeira rede social? Bom, a primeira rede social, né? Ela foi criada em 1995 e se chama Classmates. A Classmates ainda existe, tá? E ela foi criada em 1995. E nós já tivemos, né? Redes sociais, inclusive, que foram muito famosas e que hoje não existem mais. Por exemplo, houve uma época, na época que a Pró era aí, né? Saindo aí da adolescência... Eu era adolescente, né? Saindo da infância para a adolescência. Uma rede social muito popular aqui no Brasil, que foi o Orkut. Só que hoje o Orkut não existe mais, certo? Mas a gente tem outras redes sociais, né? Que existem e que são muito populares. Então, a Pró achou... Olha que interessante esse gráfico, né? Quais são as redes sociais mais populares aqui no Brasil? Ou seja, aquela que tem mais seguidores, né? Então, disparado aqui no primeiro lugar, a gente tem o Facebook, né? Como a rede social mais popular. E a menos popular, que é a que tem menos seguidores, é o Pinterest. Tá? Mas nós temos aqui outras redes sociais. Olha o WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn. Sendo que o LinkedIn é uma rede social mais específica para trabalho. Tá? Para conectar ali, né? Pessoas que trabalham na mesma área. Enfim. Tá? Vocês sabiam que as redes sociais têm um lado bom, mas também oferecem muitos riscos? E aí a gente fala novamente da exposição de fotos e de informações, né? Que devem ser feitas com cuidado. E também, né? As fake news, que a gente também tem que ter cuidado, tá? Inclusive aqui, ó, a gente também vem falando, né? Sobre essa questão do uso das redes sociais por menores, né? Principalmente menores de 18 anos. Essa matéria, né? Fala de menores de 10 anos. Crianças menores, né? Que não tem nem 10 anos. E que já estão usando aí as redes sociais. As redes sociais, elas são pensadas, né? Elas são criadas para quem tem aí 18 anos. Que é quando a pessoa aí é maior de idade. Mas é muito comum a gente ver crianças usando rede social. Até porque tem crianças que trabalham, né? Com as redes sociais. Mas é importante, então, que seja monitorado. Então, por exemplo, a gente vê muitas crianças, né? Principalmente essas crianças que fazem muito sucesso. Que são modelos, né? Que trabalham aí mesmo com as redes sociais. Tem a conta e vem escrita ali na bio, né? Monitorado pela mamãe e pelo papai. E isso é importante, tá? Para preservar a criança ali de situações, né? De ódio, de bullying. Essas situações aí que a gente já discutiu, tá? Então, especialista explica como ajudar seu filho a ter uma navegação online mais segura. E é discernir conteúdos. Ou seja, ele olhar o conteúdo e saber o que é adequado para ele. E o que não é adequado para ele. Então, realmente, uma criança, um adolescente, ele precisa ali de um adulto, né? Supervisionando, monitorando ali o uso dessas redes sociais, tá bom? Então, crianças, gostaram aí da nossa aula de hoje? Comenta aí para mim, né? Se vocês gostaram, se vocês usam as redes sociais, se vocês têm as redes sociais. Na verdade, não é só o fato de vocês comentarem aqui, né? No YouTube, já diz, né? Que vocês têm aí um canal. Então, vocês já estão participando, né? De uma rede social. Então, o YouTube, por ser uma rede social, vocês já estão participando de uma. E além do canal no YouTube, que mais que vocês têm aí, né? De canal. Comenta aí para a Pro, comenta aí de que maneira, né? Vocês se previnem para não acontecer nenhum tipo de situação, né? É desagradável com vocês. Se já aconteceu, como é que vocês resolveram. Comenta aí, tá? Comenta aí para a gente como é que você usa as redes sociais, certo? E a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse período, tá? Que a gente ficou aqui juntinho fazendo essas discussões tão importantes para a gente. Lembrar, né? Que a gente pode sim usar aí a tecnologia. A gente pode sim usar aí as redes sociais, tá? Mas que a gente tem que usar com cuidado, respeitando as outras pessoas, ser tolerante com o que as outras pessoas falam, né? E a gente também tem que ter cuidado, né? A gente vê muitas pessoas que são intolerantes, mas que na realidade, né? Aquela outra pessoa falou coisas ali porque não sabia. Então, ajudar ali quem não sabe, né? Enfim, ajudar de fato ali as pessoas que estão com dificuldade, que muitas vezes estão falando alguma coisa. A gente vê, né? Pessoas que falam alguma coisa e as outras já vão com um discurso ali de ódio em cima. Então, muitas vezes as pessoas estão falando ali porque não sabem. Vamos ter um pouquinho de paciência e vamos ensinar. Não é verdade? Então, segue aí as dicas, tá? Pede sempre ajuda a um adulto, principalmente quando é algo que você considerar suspeito, que lhe gera medo, que você se sinta ameaçado, tá bom? Então, é isso. A gente encerra por aqui, tá? Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa temática. Tenho certeza que vocês gostam muito aí de falar de tecnologia, tá bom? Então, beijo segundo ano. Tchau, tchau.